A procissão que vai buscar Santa Rita Acumade de São Benedito. Quem não sabe, Santa Rita Acumade de São Benedito, levanta a mão aí. Santa Rita Acumade de São Benedito. É... É a história. Menininho que tá no colo de São Benedito, é filho de Santa Rita. Vem cá, vem cá. Quando ele veio, não tinha casa. E, grande, ele ficou na casa do... É... A dica do baiano, mostrando a procissão de São Benedito, buscando Santa Rita. Ali tem um ponto de água. Pessoal. Êêêê! A peixeira! Pessoal. Pessoal. Música Aí a posição Busca da comade São Benedito Santa Rita Santa Rita Música Canal Dicas do Baiano Dicas do Baiano Vocês estão lá Bebeja lá Encreve lá no canal Então o pessoal vai Beleza Música 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 A posição da soldada fica em Santa Rita A posição da şeydim Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.